Olá, tudo bem com você? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, estamos aqui no dia da festa, né? Fazendo os últimos preparativos. Ontem eu realmente não consegui gravar quase nada pra vocês, porque... Nossa! Eu fiquei... Ah, na parte da noite, que eu fiquei confeccionando ali as lembrancinhas e tal, enquanto eu fazia, eu tava escutando uma live, então acabou que eu nem filmei nada. E aí, vocês viram como é que ficou ontem à noite? A gente acabou de chegar de montar festa, né? A gente trabalhou hoje. Hoje de manhã nós montamos duas festas e agora a gente veio pra cá pra terminar, né? A nossa festa, então. Vou encher mais alguns balões. Vou encher balões pra colocar aqui na parte de cima. Aqui tá os 10 anos do empório, né? E aqui não tem nada pronto, nada, nada, nada. Só a lembrancinha, ó. Quem não viu o vídeo passado, a lembrancinha é essa daqui. É um pão de mel. E aqui agora... Eu deixo desligar aqui, senão eu vou queimar a minha nossa. Aí eu perco duas barras de chocolate e um creme de leite. É, o que que eu tô fazendo aqui, gente? Um ganache pra colocar na torta de bolacha que eu fiz ontem. Tá? Quem viu o vídeo ontem viu que eu fiz a torta de bolacha e o mousse de maracujá. E eu não tinha feito a ganache, ó. Aqui eu fiz a ganache agora. Coloquei nesse, né? Que é o mousse de maracujá. E agora eu vou colocar na torta de bolacha. É... E é super fácil de fazer. Então, antes disso, já se inscreva aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo. Por aqui eu sempre compartilho festa com vocês. Festa que você mesmo pode fazer. Festa pra você fazer dentro de casa. Ou contratar um decorador, né? E você que é daqui da cidade de Joinville, né? O meu ateliê é Emporio Arte Festas Joinville. Tem lá no Instagram, tá? Você pode me chamar pra gente decorar aí a sua festa. Na sua casa ou em qualquer outro lugar, né? Lá tem os estilos das festas que a gente decora. E nós fazemos isso... Há 10 anos, né, amor? Há 10 anos a gente realiza, leva alegria através da arte, né? Que é coisa que eu amo demais. Mas começou muito, quando começou o Emporio, com a questão do artesanato. Eu comecei fazendo artesanato, que eu amo demais também. É minha outra paixão. E aí depois se transformou no Emporio. Onde eu mesma confeccionava os temas, né? Em feltro, em tecido, bonecas e tudo mais. Depois a gente teve... Um outro momento que tinha a Cintia que elaborava os temas aqui pra gente. Também em feltro. Eu amava muito fazer esses personagens em feltro, né? Ter esses personagens em feltro. O pessoal usa bastante ainda. Mas pra mim, depois de uma fase aí, eu tenho muita renite. Então eu acabei preferindo mudar. E agora a gente trabalha com os personagens em display. E são... Eu tenho também displays em MDF, tá? Tenho displays em PVC. Mas o que eu mais trabalho é os displays com impressão, né? Que a gente faz a plastificação em papel, super simples. E o legal, quem faz pra mim essa produção de tema é a Deise do canal... Do canal... Deise Criativa, eu tive que pensar um pouquinho, gente. Porque tinha mudado o nome uma vez e ela tem dois canais. Aí eu, às vezes, fico, né? Pensativa aqui. Mas é isso. E vou deixar aqui no bloco de informações, tá? O canal da Deise pra vocês. Porque você indo lá no canal dela, ela tem vários temas só pra você imprimir. Né? Ela faz o painelzinho também, enfim. Quando não tem o tema, quando você quer uma arte específica que nem essa aqui que eu tenho. Ou outras, enfim. Né? Lembrancinhas, personalizados, tudo mais. Ela vende o arquivo, tá? Então você encontra ela lá no Instagram. Você deixa o Instagram dela aqui embaixo também, tá bom? Então você vai pagar somente a arte e vai imprimir aí na sua cidade. Imprime aí na sua casa, se você tiver impressora. Ou vai imprimir numa gráfica, né? Super simples. E ela faz personalizado tudinho pra você. Bom, gente. Eu mudei aqui um pouquinho. E... Porque, né? Fazia tempo que a gente não fazia festa de gente casa, que agora a gente faz na varanda. Então... Só que como a decoração aqui é bem pequenininha, que a gente vai usar... No fim eu coloquei aqui. Depois você quer ver onde é que eu vou colocar essas cadeiras. Aí eu acabei colocando a mesa pra cá. Porque aqui a gente vai fazer a comida daí. Vai colocar a comida. E aí eu posso até apoiar alguma coisa aqui no balcão também. Porque eu não tenho como tirar essa mesa daqui, sabe? Eu tava até pensando, de repente... Eu podia usar ela na decoração também. Eu guardava essa mesa. E usava ela na decoração. Só que eu não tenho... Ah, é. E podia colocar as comidas ali, né? Qualquer coisa eu colocava... Porque na verdade não vai ter o bolo. É que daí a caixa também tá ali, sabe? A caixa da música. Vou botar um pouquinho pro canto. Não sei pensar aqui. E eu vou começar a encher balão. 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 Eu vou ir pra tala. Estou gravando? A caixa também. E eu vou gravar um pouquinho. Fits 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 Oh Girl Gente, eu nem mostrei pra vocês, mas olha quem chegou aqui, a Deise, relembrando os velhos tempos... Opa! Relembrando os velhos tempos... É verdade, né? Que a Deise fechou o pastel... Não, não foi? Ah, com certeza foi! Não, não, com certeza fechou o pastel. Obviamente, mas aquele que você falou ali era de outra festa, né? Do que? Você falou que fez calo. Que fez calo, foi a primeira vez que a gente fez pastel aqui. É, verdade. Foi na... Em 2016... Eu já ia falar que o embora era ocupado pelos calos. Não, não, foi de 2016 pra 2017, no encerramento... Era pra vocês exercitar pros próximos. É, era no encerramento de ano que a gente fez. É que eu fechava assim, ó. Fazia assim, ó. Ah, daí pressionou. Lógico, daí ficou pressionando aqui, ó. Bom, eu vou me arrumar e agora vou ter que parar de cantar... De cantar. Aqui elas estão cantando, né? As tuas, galera. Tô aqui pronta, gente. E vou começar a pintar pastel. E aqui atrás tem umas menininhas. Umas menininhas? Eu sou menininha, né? Essa parte, né? Vou comentar pra ter uma foto aí, ó. Só falta a tia aqui. Faltou a tia, tia. Peraí, com licença, e faltou mais uma menininha. Eu já vim um pouco nessa frente aqui, ó. Que cabem todas as menininhas aí. Viu? E aqui... Essa aula tá presa ao lado da minha peça. E o Fernando vai cantar lá. Vou tirar o meu barato. A CIDADE DE MÁS. A CIDADE DE MÁS. A CIDADE DE MÁS. A CIDADE DE MÁS. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave, just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first date. You're so fine. I'm so late. You sip wine. I drink straight, don't waste time To my place, I feel my heart erase So catch me if I fall I'm falling fast, sleeping here praying that this night's gon' last You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back We like all the same track, we still can't go inside And I'm going to show you a little bit Hey! 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 Hey Moon! Nossa! Falava 30 segundos, era? Bastantinho! Uuuuuh! 30 segundos! Vai, quer dizer, né? Agora pode soprar, peraí Peraí, vamos soprar pra todo mundo na galinha aqui 1, 2, 3 e já! Opa! Força! Que força! É, não sabe como é que vai fazer aqui. É, pode ser diferente. É, não é que o esperanza se desculpe. Oi. Só não posso falar muito, pode ser um pouco que não, não é o salão do mas. Ouro, ouro. Ouro. O seguinte, há cinco anos atrás, a gente fez a festa do Emporio aqui, né? Só quem não estava aqui ainda era mãe, né? Eu não estava. Por que você não veio, Tia? Eu acho que eu não conhecia antes. Cinco anos atrás, eu não conhecia. Eu não lembro. Corta, corta. Era 2018 então, né? Mas o que eu quero dizer é que há cinco anos atrás, eu fiz uma carta, uma esposa, só um pouquinho, para a mãe falar. E eu fiz todo um... Nossa, eu li um monte de coisa, eu estava vendo esses dias aí. E não tinha dois. Tanta coisa. Mas eu fiz também, como sempre, como sempre, né? Mas enfim, eu quero agradecer a Deus. Em primeiro lugar, né? Agradeço a Deus por a gente estar... Nossa, nunca imaginei, nunca imaginei assim, não por pensar que não iria para frente, né? Olha, a empresa, mas nunca parei para pensar, tipo, em dez anos. E aí, quando foi aproximando o ano passado, que eu achei que eu estava chegando nos dez anos, no total. Aí eu comecei a pensar, dez anos, e é um marco bem grande, porque esses dez anos tem um marco bem importante, assim, nas nossas vidas. Porque, há dez anos atrás, eu iniciei o empório, há dez anos atrás eu descobri que estava grávida da Alice, que ia ser mãe, e há dez anos atrás também a minha mãe se foi. Então, assim, teve... Tem aquela questão, assim, do ano da gente, né? Que são coisas maravilhosas que acontecem, mas também tem coisas que não tem como a gente, né, prever, sim. É a despedida da minha mãe. E hoje, esse ano também, vai se completar, então, dez anos. Então, é isso que eu me lembrei. Enquanto ela amoiou também, né, o ateliê. Enquanto a Alice, assim, a Alice é um marco muito... É claro, mas a nossa filha, mas... Enquanto a Alice foi da minha barriga, foi da festa, foi bebezinha, e sempre vai, né? Até hoje ainda vai, óbvio. A gente dá para os filhos tudo quanto é lugar. Eu falo que eu vou levar a minha equipe para trabalhar, né? Eu falo, óbvio, às vezes vai demorar um pouquinho a decoração, porque eu levo para uma equipe. E a minha equipe é maravilhosa, e eu amo isso. Eu amo porque o empório me proporciona trabalhar com a minha família, e isso é maravilhoso. Para mim, o empório é como se fosse alguém, assim, algo da minha família, é familiar. Porque ele fica junto comigo. Ah, quando não está dando para a gente ir, montar festa, para gravar, né, tá? Aquela questão ali, não posso ir, a gente para. Não vão, não vão marcar aqui porque o Fernando trabalha, vão fazer de tal... Então ele vai junto. Então ele é da família, é isso. Parabéns, né? Ai, o melhor! Pelo amor de... né? Não posso esquecer de agradecer a cada um de vocês que está aqui, gente. Obrigada por ocupar um pouquinho do tempo de vocês para vir para cá, para participar desse momento com a gente, né? O melhor discurso não é aquele colocado em letras, mas é aquele que vem do coração. Tá vendo que eu sou profissional? É cinco anos atrás de... É, tem agora aqui, ó. Só não vai ler. Não, 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 não. Não, não, não. A Clarice chegou. Aê! 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 Tchau, tchau Tchau Tchau